Música Ai, tá um friozinho aqui na minha cidade hoje, uma chuva e Santos, é uma cidade úmida. Então, tô eu aqui enrolada num cobertorzinho pra falar com vocês a respeito dos principais sinais de que seu ex ainda se importa com você. Que seu ex ainda gosta de você, ainda é apaixonado por você. Então, tem algumas coisas básicas e eu sei que vocês se confundem um pouco quando eu falo. Às vezes, muito pronto-socorro, inclusive, muita consultoria pra discutir isso, porque vocês nunca acham que é. A cabeça da gente fica sempre em dúvida. Então, o primeiro ponto é... Imagina o seguinte, você acabou de terminar com ele. E é uma coisa muito comum, que eu falo, inclusive, na minha palestra manual do término, eu falo sobre isso. Você acabou de terminar com ele, você terminar na relação, ele começa a postar um monte de foto no Facebook. Fotos, ele com o copo na mão, na festa. Mas, assim, são muitas. Você fala, gente, mas ele nem era de rede social. Como é que ele tá agora postando um milhão de fotos, uma atrás da outra? E indo em lugares que vocês tinham combinado de ir, como se ele quisesse espizinhar vocês, sabe? Olha como eu tô bem. Olha como eu tô maravilhoso sem você. Tô aqui me divertindo horrores sem você. Esse é o principal. Parece que ele quer atingir. A segunda questão é o ódio. Eis, quando ainda se importa, homem principalmente, eles destilam a raiva. Então, ele quer brigar com você de tudo quanto é jeito. Ele fica arrumando pretexto pra quebrar o pau contigo. Pra ficar espizinhando e falar mal de você pra todo mundo. O que é isso? É dor de cotovelo. O cara não tá se aguentando. Então, o ato de brigar com você é uma forma dele manter um contato com você, minha criança. Ah, mas quem gosta vai querer falar palavras de amor e não brigar. Aí é que você se engana. O amor tem uma linha bem tênua ali, entre o amor e o ódio. E quando se trata de relacionamento afetivo, o ódio, a paixão, são coisas que estão ali muito ligadas, muitas vezes. Principalmente quando tem uma coisa meio conturbada entre o casal. Então, o ódio tem ex que fica anos brigando com a mulher. Anos. Arruma mil pretextos. Ela já casou com o outro. Já teve filho com o outro. Às vezes ele já casou com o outro e ele fica brigando com a ex. E fala mal da ex. O que é isso? Por quê? Porque o homem quando não tá nem aí mesmo, quando acabou e acabado está, ele não tem essa necessidade de ficar brigando. Muito pelo contrário. Principalmente quando tem filho, né? Ele vai querer manter uma boa relação com a ex-mulher. Não vai querer ficar quebrando o pau, indo pra justiça, brigando, espizinhando. Ele não vai fazer isso. Pra ele tá tudo bem. Tá tudo certo. Terminaram, mas está tudo certo. Outra coisa importante também que eu noto muito e que causa muita estranheza e até revolta em muita mulher. Vou supor, você acabou de terminar um relacionamento com ele, não sei, seis meses, um ano, sei lá. E aí, de repente, ele acabou de terminar. Aí aparece no Facebook dele relacionamento sério com outra. E ele começa a postar um monte de foto dele com outra com declarações de amor. Mas são declarações de amor fora de contexto. Porque, veja bem, você conhece uma pessoa em uma semana, 15 dias, você bota lá relacionamento sério, você começa a destilar declarações de amor apaixonado, tipo Romeu e Julieta. Gente, isso não existe. Principalmente com o homem, tá? Homem não é disso. O homem, quando começa com essa coisa de tentar mostrar alguma coisa em rede social, é porque ele tá querendo atingir alguém ou disfarçar algum outro lado dele, que tem muito disso. Porque, imagina, se eu começasse hoje um relacionamento com um homem e em pouco tempo ele colocasse, sei lá, relacionamento sério e colocando um monte de declaração de amor e fotos apaixonadas e beijos, eu ia falar, opa, ou ele quer atingir alguma ex dele ou talvez ele não goste da fruta e tá querendo mostrar pra sociedade uma coisa que não é. Porque a troca do que é que você vai ficar querendo mostrar a tua vida, a tua intimidade, aquilo que você sente de forma pública? Não tem necessidade, então tá na cara que é pra atingir uma outra pessoa. Outra coisa também que eles fazem é ficar postando indiretinha. Engraçado que esse negócio de rede social, são indiretas pra ex, mas parece que todo mundo que tá ali com um amigo, parece um big brother. Porque a gente sabe quando é indireta. Então ele coloca assim, por exemplo, Ah, eu não me sinto tão feliz há mais de um ano, sendo que o relacionamento de vocês durou um ano. Então ele tá postando uma indireta pra você, falando que durante um ano ele foi infeliz com você. Tudo isso é indireta, né, gente? Outra coisa também que eles fazem, que eu acho horrível, é ficar postando trecho de música. Ainda mais trecho de música sertaneja. Ah, é de matar, gente. Ai, não. É ridículo. O cúmulo da cafonice. Trecho de música, aquelas postagens de sofrência, sabe? É ridículo. Quer ver uma outra coisa clássica? É ligação de bêbado. É. Ligação de homem encaixaçado. O cara enche a cara e resolve que ele vai te ligar e vai discutir a relação ali naquele momento que ele está encaixaçado. É a hora que ele cria coragem pra te ligar e pra poder discutir alguma coisa. Essa também é clássica. Quer ver uma outra coisa? Ah, essa também é muito típica. Ele manda uma mensagem pra você no seu WhatsApp ou ele te liga e aí você olha aquela mensagem. Às vezes são mensagens que não têm nada a ver. Que parece que foram escritas pra outra pessoa, mas na verdade é uma isca. Uma isca pra você responder e aí ele começar um diálogo contigo. Então, ele fala o seguinte pra você. Ah, desculpa, mandei errado. Não era pra você essa mensagem. É uma mensagem isca, tá? E a última coisa, aliás, a penúltima coisa é a seguinte. De repente, ele precisa de alguma coisa que está com você. Alguma coisa. Sei lá. Um pé de pato. Sendo que vocês moram no interior, do interior, lá para as bandas de Minas Gerais. O que ele vai fazer com o pé de pato lá? Ele precisa de um capacete da bicicleta dele. Ele precisa de um pedal da bicicleta que está lá na sua garagem. Que ele precisa buscar e que ele quer buscar. Tudo isso é pretexto pra falar com você. Ou ainda ele precisa de uma opinião sua, uma ajuda sua profissional, alguma coisa. Ai, gente, não. Tudo isso é um pretexto pra falar com você. Ele vai estar rodeando pra poder chegar no assunto. Não tem coragem de ir direto ao ponto. Então, ele dá aquela rodeada. E uma outra coisa também bem interessante com relação a isso, de ex. Eu acho tudo isso muito engraçado, na verdade. Essa coisa do ex ficar querendo a mulher de qualquer jeito. Que é o fato do homem... É aquela máxima. É uma máxima. Ele fala o seguinte. Eu queria ser seu amigo. Essa é de lascar, né? Eu queria ser seu amigo. A gente pode ser amigo? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não existe... Amizade de ex. Quando você terminou um relacionamento com o cara e ele fala que quer ser seu amigo, na verdade, ele quer reatar a relação com você. Se ele terminou com você e ele fala que ele quer ser seu amigo, a gente ainda pode ser amigo, na verdade, ele quer te comer. É isso, tá? Não tem outra coisa. Ah, será que ele só quer ser meu amigo? Não, não existe isso. Ex-namorada, amiga, é porque ele quer dar uma foronfada de vez em quando, então ele quer manter o canal aberto. Agora, se você terminou com ele e ele quer ser seu amigo, na verdade, ele quer reatar o relacionamento. Gente, muitas dicas, né? Eu acho que ficou bem claro aqui, né? Eu vou curtir esse meu restinho de domingo aqui no meu cobertorzinho azul. E amanhã a gente continua. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês.